Gente amiga de Tuneiras do Oeste, quero aqui reafirmar o meu apoio e a certeza na vitória da candidatura do prefeito Luizinho e do Ézio como vice. Tuneiras já viveu, nesses últimos anos, foram poucos anos, grandes mudanças, grandes avanços e grandes transformações. Por exemplo, como deputado federal, nós conseguimos articular, através da competente administração que faz o Luizinho, quase 4 milhões de investimentos federais e que já estão trazendo melhorias, mudanças na vida e desenvolvimento à Tuneiras do Oeste. Imaginem o que será uma gestão de 4 anos do Luiz, que é o mais experiente e mais preparado para governar a cidade. Nós teremos inúmeros outros avanços. Meu mandato já vai estar com mais consistência e o Luiz vai fazer também uma gestão de 4 anos e não uma gestão de 1 ano e meio, como foi obrigado a fazer agora. E eu trago aqui não só o meu apoio, mas o apoio de todo o Partido dos Trabalhadores. O nosso ex-presidente Lula, a nossa presidenta Dilma, a nossa senadora pelo PT no Paraná e hoje ministra-chefe da Casa Civil, o Gleici Hoffmann, são pessoas que estão comprometidas com o desenvolvimento do país, com o crescimento, com a melhoria das condições de vida das pessoas. E todos nós temos clareza que essas mudanças passam pelos municípios. São aí que são feitos os principais programas que muitas vezes são prioridades do governo federal, na área da saúde, na educação, na área da habitação, na área social, ou seja, município bem governado, município bem administrado é parceria certa com o governo da presidenta Dilma. O PT no Paraná hoje tem sete deputados estaduais, cinco deputados federais, ou seja, a cidade de vocês estará muito bem servida de articulação política, de respaldo administrativo, para ter um grande governo, o melhor governo que essa cidade já viu. Aqui em Brasília, junto com a presidenta Dilma, nós temos proporcionado inúmeras parcerias, inúmeras oportunidades para a vida das pessoas melhorar. Por exemplo, nossa meta é construir 6 mil creches. Muitas dessas parcerias já estão acontecendo com municípios, que vão zerar a fila que existe para as crianças acessarem a educação infantil. Já foram contratadas e estão sendo construídas 2 milhões de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Há grandes investimentos na área de saneamento e há importantes recursos disponíveis na área da saúde. O Ministério da Saúde tem o maior orçamento de toda a sua história. São 75 bilhões disponíveis para melhorar o atendimento nessa área tão essencial. São oportunidades como essas que eu, como deputado federal, através da candidatura de cada um de vocês, nós podemos sim garantir e proporcionar à população. Eu vou me despedindo de vocês, não só com todos esses compromissos já afirmados, não só com esse grande entusiasmo, mas também com a certeza de que logo estarei aí visitando a nossa cidade, percorrendo as ruas do município e podendo entender melhor os sonhos da população, as necessidades, deixar claro o quanto nós estamos comprometidos e vamos sim com uma grande vitória nesses próximos 4 anos fazer grandes mudanças e grandes transformações. Um abraço a todos e vamos à vitória! Obrigado! 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 Obrigado!